E aí Fela, tudo bem? Tô gravando com o celular aqui rapidinho porque eu esqueci de botar cartão de memória na GoPro Mas olha só, vou dar uma dica bacana Eu sei que esse vídeo deveria ter saído antes do Natal, mas serve já pro ano que vem Se você tá aqui na Irlanda ou se você tá vindo, deixa pra fazer compra depois do Natal Num dia depois, dia 26, a maioria das lojas aqui entra numa promoção estupenda de barato São descontos de 50, 60, alguns lugares até 70% de desconto Então se você tiver vindo e tiver, sei lá, interesse de comprar presente pra alguém, essas coisas Vai lá e fala pra pessoa querida, fala assim O seu Natal, eu te dou um abraço, mas no dia seguinte eu te dou presente Entendeu? Porque vale muito mais a pena Então vou passar agora em algumas lojas E vou ver se eu encontro alguma coisa interessante só pra vocês terem uma ideia da proporção Então, bacana da TK Max é que é uma loja Outlet Então você encontra produtos de marca muito mais barato do que você comprar na loja Vamos supor, em épocas normais, você paga aí 50% de desconto Em produtos de marca, assim, que eu digo Reebok e tal Tipo, esse aqui Meio esquisito, né? Mas enfim, são produtos de marca Então, e agora, nessa data especial, você paga 50% dos 50% de desconto Muito barato Ó, eu não entendo muito de roupa de mulher Mas, sei lá É, só pra vocês terem uma ideia De 30 por 17 euros Ó, encontrei a brazucada aqui Fazendo compra O que você achou de bom aí? Desplica pra nós aí Quanto tava e quanto tá Tava jaqueta de... De 110, 100 alguma coisa, por 55 Ah, legal Então tava... Não muitas unidades, a gente chegou Certo Não tava tanto assim, mas agora... Mas valeu a pena, a gente chegou a tempo e conseguiu pegar E na pênis, o que você achou? Na pênis, compra umas coisinhas só pra viagem Mas a Ana conseguiu umas blusas aí, bem barato, por 5 euros Legal Então, mas valeu a pena, tá? Valeu Valeu Vocês vão ouvir muito falar dessa loja Porque é uma das mais baratas, acho que é a mais barata de roupas aqui na Irlanda Pênis é uma loja muito famosa na Europa Aqui na Irlanda se chama pênis e em outros países da Europa se chama Primark Então quando vocês estiverem aqui, dá um pulinho lá Fui lá conferir pra ver como é que tava aí a promoção de after natal, né? Mas não tava lá muito aquelas coisas, porque é realmente muito barato Aqui você encontra camisetas por 2,50 Então ficaria meio difícil dos caras colocarem 50% de desconto nisso Mesmo assim, algumas coisas estavam na promoção Então confere aí Olha só que bacana Casacos aqui, ó 8 euros Vai por mim, tá barato Porque isso aqui é quente, cara Isso aqui barra o vento Né? Que é o mais importante E ele é forrado Então Quando estiverem aqui Procure algo desse tipo 18 euros tá barato Agora eu vou almoçar E aí, gostou do vídeo? Ajudou? Então deixa seu like aí E comenta o que vocês gostariam de ver Algumas curiosidades que você tem E que eu possa mostrar pra vocês, tá bom? Um abraço Cheers!